Bitcoin consegue romper o topo histórico finalmente, meus queridos! Estamos vivenciando um momento histórico no gráfico do Bitcoin. Olha isso, meus queridos! Olhem isso aqui! Olhem isso aqui! Depois de quanto tempo? Depois de... Vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver... Vamos ver... Depois de quanto tempo? Vamos ver aqui... Depois de 119 semanas! Depois de 119 semanas! Vamos botar aqui, multiplicado por 7! Depois de 833 dias, o Bitcoin volta para o topo histórico e agora temos a confirmação desse rompimento! Que momento histórico! Momento tão aguardado! Um tapa na cara de quem fala mal do Bitcoin! De quem falou que era pirâmide, golpe, que era coisa ilícita, que era água ali que nem é daí nada, que era fogo de palha, que preferia investir em imóvel, terreno... É uma porrada na cara esse rompimento do Bitcoin! E digo mais! E digo mais, e digo mais, tubarões! Quando você coloca no Google Trends... Deixa eu colocar aqui, ó... Porque, cara, contra fatos não há argumentos, né? Vamos brincar aqui no Google Trends... Google Trends... Vamos botar aqui... Google Trends... Olha aqui, ó... Vamos brincar! Vamos brincar, tubaritos! Vamos brincar! Paredão 2024! Cara, o brasileiro... Cara, enquanto o brasileiro está preocupado em paredão... Paredão, a gente está aqui, ó... Ficando rico, milionário, multimilionário com cripto... Cara, a grande massa nem acordou para o Bitcoin... Quando a grande massa acordar... Meu querido... Bitcoin vai para 200, 300 mil dólares, tá? Então, vamos lá... Ele vai começar aqui no Brasil... Mas vamos botar Bitcoin... E aí, depois eu mudo... Vamos botar aqui, ó... Explorar... Vamos ver aqui como é que está... Vamos botar no mundo inteiro, ó... Mundo inteiro, tá? E aqui eu vou pegar... Nos últimos 5 anos... Vamos ver... Bitcoin... Termo pesquisado no mundo inteiro... Olha aqui, ó... O último topo histórico do Bitcoin... Foi em 2021... Foi mais ou menos ali... Foi em maio de 2021... Vamos ver aqui, ó... Maio de 2000... Vamos ver aqui... Aqui, ó... Foi mais ou menos aqui... Foi mais ou menos... Aqui foi... A máxima da última pernada, né? Da primeira pernada... E depois ele veio aqui... Rabiscou um pouquinho para cima... Aqui foi, ó... Aqui foi a máxima dessa pernada da Bull Run... De 2021... Olha como é que estava... A pesquisa... Do Bitcoin no Google... Nível máximo... Nível 100... Olha aqui agora como é que está... Está 56... Então está começando... Está começando, ó... Antes estava aqui, ó... Antes estava aqui... Mês passado... Algumas semanas atrás... Estava 23... Já está dobrando... Tem que aumentar ainda mais 100%... Chegando aqui em 100... Então vocês conseguem ver que... A grande massa está começando a acordar... Mas ainda tem que dobrar... Tem muita gente de fora... Quando essa galera entrar... O preço vai disparar... A galera está entrando em massa agora... Vamos botar agora no Brasil... Pessoal, para quem não me conhece... Meu nome é Alexandre Bianchi... Sou especialista no mercado de cripto... Há mais de 7 anos... Antes de a gente prosseguir com o vídeo aqui... Eu tenho uma informação muito importante... Duas, aliás... A primeira... É que o segundo episódio do meu podcast... Bianchi Podcast... Um podcast para a gente conversar sobre criptomoedas... Psicologia financeira... Mentalidade... Muito, muito mais... Aliás... Um dos poucos podcasts de criptomoedas... É o Bianchi Podcast... A gente conta no dedo... Tem poucos... Todo mundo começa... Para... Aqui não... Aqui é um processo... A gente vai continuar fazendo... Então se preparem... Meu objetivo é ser o melhor podcast... Hoje... Vai acontecer o segundo episódio... Vou trazer o Roberto Campos... Que é um especialista em tributação cripto... Tem mais de 40 anos de experiência... Tá? Então vai ser hoje... Segunda-feira... Às 19h... Aqui no canal... Ao vivo... Depois eu vou abrir para perguntas... Então você é um ilustre convidado... Meu querido Tubarão... E a segunda informação... É que... Nessa quinta-feira... Eu vou estar em São Paulo... Para um evento presencial... Que eu vou fazer junto com a corretora OKEx... E eu consegui apenas 7 ingressos... 7 ingressos VIP... Para você participar... Só que tem que ir rápido... É muita galera... É muita audiência aqui... Que a gente tem... Graças a Deus... Eu vou deixar o link embaixo... Para você preencher o formulário... Para você garantir... A sua participação... Nesse evento presencial... Vai ser bem legal... A gente vai se conhecer... Vai ser um talk... Que eu vou fazer... Com outro parceiro da OKEx... Tá? Com o Ronaldo... Então... Ó... O link tá aqui... Vamos prosseguir... Com... O vídeo... Então... Google Trends... A galera tá começando a pesquisar agora... Vamos analisar o Bitcoin... Bitcoin... Tivemos aqui o fechamento... Do candle... Do candle... Semanal... Ontem... Domingo... Nove horas da noite... Fechou aqui... Colado... Nessa resistência... Que é a resistência do topo histórico... Que inclusive o Bitcoin... Ele ficou assim... Ó... Ficou namorando a criança... Né? A criança ficou aqui... Namorando... Quase um... Um triângulo semétrico... E agora ele conseguiu romper... Ele conseguiu... Olha como é que tá o gráfico... Olha como é que tá o candle no diário... Não estamos ainda... Nem na metade do dia... E já tá quase buscando aqui... A média de volume... Esse candle aqui... Diário promete... Vamos ver como é que tá no semanal... Olha aqui ó... Vamos ver como é que tá aqui no semanal... Semanal mal começou a semana... Já tá aqui ó... Com o candle... Mostrando que é um candle de força... Não passou nem 12 horas... Vai dar 12 horas agora... Depois que iniciou esse candle semanal... E o volume ó... Tá com pinta que vai ser um volume... Bem em cima da média também... Galera... Aonde que é a próxima... Aonde é que é o próximo alvo... Aliás... O próximo alvo do Bitcoin... É em 80 mil dólares... Por quê? Porque é o próximo valor exato... Cravado... E isso é um número psicológico... Vocês tem noção disso? O Bitcoin acabou de romper... O topo histórico... Meus queridos... Minhas queridas... Um momento histórico... Aguardado por todo mundo... Há mais de 3, 4 anos... Está acontecendo... Está acontecendo... Só que... De nada vai adiantar... O Bitcoin subir... Se quando você compra... O mercado começa a cair... E se quando você vende... O mercado começa a subir... Você precisa parar... De ficar tentando... Ganhando... De ficar tentando... Ganhar dinheiro sozinho... No mercado... Você precisa ter... Um acompanhamento... De traders profissionais... Que já estão no mercado... Há mais de 7 anos... Eu criei uma ferramenta... Onde eu e minha equipe... Enviamos recomendações... De criptomúmeras promissoras... Com potencial de fazer 10 a 100x... Para você conquistar o primeiro milhão... Antes de junho... Desse ano... Então é só você entrar... No nosso grupo de sinais... Copiar e colar... Para você estar surfando... As melhores recomendações... Então se você não ganhou dinheiro... No mercado de cripto... É porque você ficou... Tentando ganhar dinheiro... Com robozinhos que não funcionam... Com outras salas de sinais fajutas... Você ficou estudando... Cursos enormes... Eu sei muito o curso aí... Que as videoaulas... São de 30 minutos... Uma hora... Não serve para nada... No final... Você só está ali... Enchindo a linguiça... Aqui no grupo de sinais... Você copiou e colou... As melhores recomendações... De traders... Que já estão há mais de 7 anos no mercado... Então você tem... Esse aparato... Para você estar ganhando dinheiro no mercado... Então o link está aqui embaixo... O grupo de sinais... Sinais Clip Expert... É o grupo de sinais que mais cresce no Brasil... E no mundo afora... Porque a gente entrega resultado... Beleza? Então o link está aqui embaixo... Galera... Bitcoin... Projeção agora... 80 mil dólares... Vamos ver aqui... Total... Índice total... Olha só... Isso aqui... A máxima de dinheiro no mercado... Foi 3,03 trilhões de dólares... Estamos aqui em 2,61... Ainda tem muita grana para entrar... Que estava em 2021... Então o mercado vai subir muito, muito mais ainda... Apertem os cintos, meus nombres... Vamos ver como é que está o S&P 500... E o S&P 500 lateralizando... Lateralizando aqui... Essa aqui é a máxima histórica do S&P 500... Eu acredito que essa guerra... Que está acontecendo... Tem várias guerras, né... Hamas e Israel... Ucrânia e Rússia... Isso tudo vai alimentando a alta do Bitcoin... Porque os investidores... As pessoas querem botar o dinheiro em um refúgio... Em um ouro mais sofisticado... Um dinheiro inconfiscável... Então... O Bitcoin agora não tem mais limite de preços... É alta, infinita... Ele poderá até passar de 500 mil dólares... Nesse ciclo... Tudo isso por causa das guerras também... E o Heaven... Ainda... Não está nem próximo... Galera... Você gostou desse vídeo? Se você gostou desse vídeo... Esmaga o botãozinho do like... Se inscreva no canal... Essa é a minha projeção do Bitcoin... Bitcoin agora vai para 80 mil doletas... E é isso, meus queridos... E bora para cima do mercado... Encontro com vocês hoje no podcast... 7 horas da noite...